Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo vou falar sobre estética. A filosofia tem muitas áreas de interesse e uma das mais confusas talvez seja justamente esse campo da estética. A própria palavra estética já gera uma confusão e enquanto eu falo agora você deve estar se perguntando o que exatamente é essa estética dentro da filosofia, porque vamos pensar, quando a gente fala a palavra estética, o que vem à sua mente no primeiro momento? Será que vem alguma coisa a ver com beleza, tratamento de beleza, tratamento cirúrgico? Provavelmente alguma coisa sim, porque o uso cotidiano da palavra acabou guiando a gente para esse tipo de percepção. Só que a palavra estética dentro do contexto da filosofia significa outra coisa. Em 1750, um filósofo chamado Baumgarten publicou um livro chamado Estética e foi a partir desse livro que ele inseriu o termo como disciplina filosófica. Só que os autores do século XVIII não se entendiam com relação à definição dessa nova disciplina. Para o Baumgarten, por exemplo, a estética era a ciência do belo e para ele essa ciência do belo estava voltada, não só, mas principalmente voltada para a contemplação das artes, das belas artes, como ele dizia. E aí, em complemento, o Baumgarten afirmava que o belo é aquilo que comove, sendo a estética um tipo de pensamento que reflete sobre aquilo que nos emociona. Ele encarava, então, essa nova área como uma forma de conhecimento, uma forma de conhecimento menor do que a lógica em termos de importância, mas ainda assim uma área do conhecimento. Isso, por si só, já trazia muitos problemas porque o campo da subjetividade no qual a estética está inserida oferece uma série de conflitos e indefinições. Um outro filósofo da época, o Schlegel, por exemplo, considerava a estética como uma filosofia da arte. Ele não usava o termo estética especificamente, ele preferia usar o termo filosofia da arte, mas ele considerava essa filosofia da arte também como um estudo científico da arte e do belo. Mas ele também não fazia isso sem reservas, porque ele escreveu o seguinte, abre aspas, naquilo que chamamos filosofia da arte, habitualmente falta uma ou outra, ou a filosofia ou então a arte, fecha aspas. Então, ele entendia ali a filosofia da arte como algo novo, algo importante, mas algo que apresentava essa certa falha, porque você não conseguia nem ter completamente uma coisa nem a outra. E essa forma de pensar estética acabou sendo desenvolvida nos trabalhos posteriores, principalmente a partir daqueles que surgiram no final do século XIX. Só que os problemas continuaram em relação à interpretação do que é estética. Claro que, vamos pensar assim, a gente não precisa da filosofia da arte para produzir, apreciar ou para criticar a arte. Então, qual o papel dessa disciplina? Qual o papel da estética? Só que, se a gente for olhar para um outro lado, a gente vai perceber também que teve um outro elemento que trouxe complicações, digamos assim, para a estética, que é o fato de que o desenvolvimento da própria arte rompeu com a compreensão de beleza como uma estrutura intocável. E aí temas como feio, gosto, percepção, esses temas passaram a compor também o repertório da reflexão estética. Quando surgiu, no século XVIII, a estética enfrentou também um problema do anacronismo. E aí, quando a gente fala aqui de anacronismo, a gente está falando de um problema que é compartilhado com a história da arte, que curiosamente surgiu também no século XVIII a partir de um livro chamado História da Arte Antiga. Tanto a estética quanto a história da arte acabam sofrendo um pouco isso ou tendo que encarar esse problema, porque vamos pensar pelo lado da estética. Quando a gente fala estética platônica ou estética aristotélica, a gente está fazendo um esforço para encontrar nos textos do Platão e nos textos do Aristóteles desdobramentos do que hoje a gente chama de estética. Só que eles realmente escreveram sobre estética? Será que eles escreveram sobre isso? Bem, usando o nome estética, não. Mas eles falam sobre temas que hoje a gente relaciona com a estética. Nos textos deles a gente encontra reflexões sobre a arte, sobre a beleza, sobre a sensibilidade e a relação dessas coisas com a filosofia. Então existia uma estética na obra deles, mas uma estética que não estava vinculada a uma disciplina, porque a palavra estética não significava uma disciplina para eles. Aliás, é importante pontuar isso aqui. Estética é uma palavra de origem griga que significa algo como percepção pelos sentidos. Então, nesse contexto, tudo aquilo que afeta a nossa sensibilidade é estético. A gente pode pensar, por exemplo, na palavra anestesia, que é uma palavra que tem a mesma etimologia. Então, olha só, anestesia é a privação da sensibilidade. Então, o oposto da estética. Estética, tudo aquilo que afeta os sentidos. Então, se a gente quiser, a gente pode levar esse conceito ainda mais longe. Só que, dentro da filosofia, o que interessa para a gente aqui é essencialmente entender o seguinte. A estética é uma disciplina filosófica que se debruça sobre a sensibilidade na arte. E os temas de interesse da estética, por exemplo, a sensibilidade, a subjetividade, a beleza, a feiura, o gosto, Esses temas ajudam a gente a compreender a dimensão da arte e suas possibilidades. Não se trata aqui, então, de pensar a estética como uma normatização da bela arte, ou seja, de tentar dizer como a arte tem que ser. Mas sim de pensar a estética como uma aproximação do campo de produção artística. Ou seja, é um diálogo com os artistas. Não é um direcionamento, mas um diálogo. Então, nos próximos vídeos, eu vou trazer reflexões aqui sobre a perspectiva estética, buscando conexões com trabalhos artísticos. Ao mesmo tempo, a ideia é apresentar os principais conceitos e reflexões que surgiram dentro da história da filosofia sobre a estética e sobre a arte. Bem, então é isso. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer questão, você pode deixar para mim. A gente vai conversando a partir desse e dos próximos vídeos. Até mais. Tchau. Tchau.